Pessoal do Youtube, sejam bem vindos ao meu canal Hoje vou vos mostrar o melhor shopping aqui na cidade da Beira Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa o teu like, comenta algo que você quer saber mais aqui em Moçambique Primeiramente, eu estou aqui para vos deixar, para mostrar muitas muitas novidades das quais vocês não conhecem aqui na nossa África, no nosso Moçambique Se gostou do vídeo, comenta, deixa o teu like para mais vídeos Vai ser muita regulação, cheze 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 E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí